Boa tarde, nós estamos aqui na décima homenagem a Xangô, o orixá assim, confiado por Deus, para o Papai do Céu, Oxalá assim, para a justiça assim, viu? E aí nós estamos aqui na feira de artesanato, já fizemos alguns vídeos assim, você vai vendo assim, e você vai ficando com a gente com a Turismo São Jerônimo, o bom da vida é viajar. E aí então você vem percorrendo assim o caminho, a gente vai mostrando assim o que está acontecendo assim, vamos mostrando, vamos mostrando tudo isso que é feito com o coração e com a alma assim, viu? Vai vendo assim então os biscoitos, tá ok? Então você vai vendo assim as obras aqui, vai ficando com a gente assim, viu? Algumas coisinhas feitas com o coração, vocês querem falar? Tá bom então, então você vai vendo assim, vamos mostrando assim o endereço aqui, viu? Foi óbvio, assim, viu? E aí você vai pegando assim o contato, vamos pôr assim, o telefone no caso seria só o telefone assim o contato, endereço? Endereço é em Santo André, 96741-5134. E o telefone? O celular, o telefone é 2896-0876. Isso, então tá em Santo André, né? Então você vai vindo assim com a gente, com a Turismo São Jerônimo. E aí então nós vamos prestigiando assim, mostrando algumas coisas dessa feira assim. E aí nós temos as camisetas assim, dedicadas assim aos orixás, não é? Pedindo licença ao Papai do Céu, ao Papai Oxalá. Então a gente vai vendo assim, viu? Pode falar assim um pouquinho das coisas que vocês têm aqui, viu? A Turismo São Jerônimo. A gente vende desde toalhinha, bijuterias, artigo cigano, camiseta, lembrancinhas de orixá para a saída de santa, a gente vende, a gente vende enxoval de feitura, tudo que você imaginar a gente vende. Tá, um endereço de vocês? Eu fico na Dalvo Matos Dedéca 308, Feguizia do O. Feguizia do O, certo. O telefone? 3876-745-0. Tá bom então, tá? Então a gente agradece assim. E você vai ficando com a gente pela Turismo São Jerônimo. Então a gente vai vendo assim e vamos mostrar assim mais algumas obras assim dedicadas a orixá Xangô. E aí nós temos aqui, viu? É de Valinho, São Paulo, interior, viu? É, você vai vendo assim, você vai vendo assim algumas obras assim. E aí é dedicado Pai Cipriano, né? É, você vai vendo assim as estrelas, vai vendo mais algumas coisas assim que a Turismo São Jerônimo vai mostrando, né? E assim as ervas também, viu? Ah, Papai do Céu nos deixou as ervas assim, pra gente saber usar e assim mandar e liberar energia negativa, porque assim são tudo energia, né? E a gente tem que liberar essas coisas assim que não são boas, viu? Claro que tem que saber fazer aí na medida certa. Então a gente vai mostrando assim também, é, vamos mostrando assim o Machado de Xangô, né? É, com a licença assim, vamos pegando assim, olha só, o Machado de Xangô, né? Representando assim, é, com o Machado assim, o mal nem chega, né? A injustiça assim fica bem longe, porque assim há defesa, são instrumentos de fé assim, é, que tem firmamento e que não é fundado de qualquer forma assim, viu? Então nós vamos passar assim o endereço assim, é, do lugar assim, então vamos pedindo licença, é, o endereço assim que vocês estão, pode falar o endereço. Valinhos, na Feira do Carmo, é, de frente com a Igreja do Carmo, em frente com o Campo Choco. Que dia? Toda quinta e toda sexta. Toda quinta e sexta, e tem endereço, telefone? É, 9551-9194. É, Valinhos, DVD? Valinhos, 19. 19, isso. Próxima cidade de Campinas, né? Então você vai vendo assim, é, tem, tem assim os fios também de fundamento, tem assim, é, os machados assim, né? É, bem, então a gente vai ficando por aqui. Turismo São Jerônimo, o bom da vida é viajar.